Continuando a nossa saga aqui em relação ao Henri Pallier e suas projeções, dando continuidade na menção feita, temos o seguinte fato, a sala que é bem iluminada, a eletricidade fica repentinamente escura e desenrolam-se então, sob a vista dos espectadores, num quadro ao fundo, cenas de um efeito surpreendente. Foram apresentados oito quadros, o hominiógrafo funcionava na rua do ouvidor número 57. Em relação à trepidação devido aos problemas com a luz, esse inconveniente notado será corrigido e todas as projeções poderão ficar como a esplêndida, esplêndido, né, banho. Cena, cena interessante que para o tempo, ou seja, Interessante observar aqui, analisar, que a escrita desse período imperial, ele é um pouquinho diferente do nosso escrita de agora. Então, nós vamos ver algumas palavras ali, ou formulações de frases e textos que têm alguns detalhes um pouco peculiares na pronúncia. Então, aqui quer dizer o seguinte, estão falando aqui de problemas nas projeções por conta, por conta aí da eletricidade que não era muito bem estabelecida nesse período e que assim resolvido esse problema, essa questão da eletricidade, aí sim, essas exibições, as projeções poderiam ficar esplêndidas, assim como um banho e são cenas interessantes que, para o tempo, são diferenciadas. É isso que aproximadamente quer dizer. Então, nós temos aqui alguns relatos que trazem luz a alguns elementos da história cinematográfica do Brasil. Estas são informações muito interessantes. Temos também, tirando um pouquinho do assunto, o Frederico Figner, que também tem algumas relações, menções, em relação a películas. Então, nós temos aqui muitos casos e menções, relações feitas aqui, de projeções. Porém, neste período de exibidores ambulantes, como o Vitor de Maio e outros, algum tempo depois, nós vamos ter as casas fixas e teatros fixos, casas de exibições fixas para essas exibições explicitamente, como é o caso do Pascoal Segredo e o José Roberto da Cunha Sales, que fizeram e criaram uma das primeiras salas dedicadas a essas películas, todas essas projeções animadas da vida humana. Então, esses pontos aqui que foram abordados em relação a Henri Pallier, pois Henri Pallier até hoje é classificado como o primeiro a trazer o cinema aqui para o Brasil. um tanto que de meio informal, até porque as primeiras salas específicas voltadas ao cinema vieram a surgir depois, como nós já sabemos na história, e isso é um fato muito interessante. Mas Henri Pallier foi o primeiro a trazer as suas projeções na Rua do Ouvidor, antecedendo aí Victor de Maio e as suas 22 películas. Paralelo a isso, nós temos alguns fatores, das quais também pressupõem, de películas exibidas anterior a Henri Pallier. Ainda assim, nada foi comprovado, nenhum documento foi de fato mencionado em relação a essas películas e seu devido projetor ou quem as gravou. De todo modo, Henri Pallier continua sob o título de primeiro a trazer os filmetes, os curtas-metragens estrangeiros para o Brasil, assim tornando possível as primeiras exibições de películas no Brasil. Este foi o vídeo de hoje e tchau! E aí Tchau.